Olá, neste vídeo iremos explorar a função adicionar de quando criamos um material. Passamos rapidamente sobre isso no vídeo sobre como criar o material, mas vamos agora ver um pouco mais em detalhe. Antes, algo que não se tem no vídeo sobre criação de material são as opções de editar a postagem. Na aba atividade, se clicarmos nos três pontinhos ao lado do nome do material, podemos escolher editar o material, excluí-lo, copiar um link direto para ele, assim como mover para cima e para baixo, o que podemos fazer também da mesma forma que fizemos com os tópicos. Vale notar que não é possível despostar o material. Você pode editar o conteúdo dele ou excluí-lo, mas não pode fazer ele virar um rascunho novamente. Se clicarmos em cima do nome do material, ele é expandido e é mostrado, nesta ordem, a descrição do material, seu anexo e os comentários da turma, se houver. Abaixo do anexo do material, também há o botão Ver Material, no canto inferior esquerdo desta seção, que se clicarmos nos leva para um link apenas do material com todos os seus detalhes. No canto superior direito desta página, nos três pontinhos, é possível ter acesso às mesmas opções de editar ou excluir o material. Voltando para a minha aba de atividades, irei clicar no botão Criar para entrar na minha aba de criação de material. Ao motivo de demonstração, eu escolherei materiais que acompanham minha semana 2 do Classroom, que é sobre básicos da fotografia. Ao clicar no botão Adicionar, a primeira opção apresentada é o Google Drive. Quando clicamos nesta opção, uma janela pop-up é aberta, na qual você pode pesquisar os itens linkados ao seu drive da conta do Google. Você pode escolher entre os arquivos utilizados ou abertos recentemente por você, fazer upload de um arquivo do seu computador, que assim ele irá para o seu drive e para o material, pode navegar o seu drive de forma completa vendo todas as pastas de arquivos presentes, e também pode navegar entre arquivos com estrela, caso você tenha algum marcado. O Google Drive te permite fazer o upload dos mais diversos arquivos pré-existentes, como fotos, textos, vídeos, planilhas, apresentações. Escolherei uma foto neste exemplo, um esquema que quero passar para os alunos sobre como funciona uma câmera fotográfica digital. Posso colocar os detalhes do material, como título, como funciona uma câmera digital, e descrição se for necessário, e definir para qual turma e para qual tópico será este material. Agora posso clicar em postar, e voltando para a nossa aba de atividades, o material já estará postado. Se eu quiser colocar mais de um material neste tópico, posso fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, e criar um material separado, e teremos uma lista de materiais como na semana 1 atualmente, ou posso criar um material único com todos os meus anexos, referências, etc. Para exemplificar este último cenário, vou clicar nos três pontinhos ao lado do nome do material que eu acabei de postar, clicar na opção de editar, irei mudar o nome para materiais de leitura e referências, e colocarei uma descrição informando os alunos que estes são os materiais da semana. Posso clicar em adicionar para anexar mais materiais. O próximo da lista depois do Google Drive é o link, e você pode adicionar o link do que preferir. Vídeos que talvez estejam fora do YouTube, links para artigos, sites externos, etc. Vou colocar um link de um livro intitulado Sobre Fotografia, da Suza Santag, disponibilizado para uso não comercial pela Lelivros e pela Rede Mobilizadores de Incentivo à Prática Social. Vou adicionar mais material, desta vez um arquivo. Nós já vimos como isso funciona um pouco no vídeo sobre como criar o material, mas digamos que queiramos colocar um arquivo maior, como um vídeo, por exemplo. Escolhi aqui um vídeo meu mesmo, produzido pela LDI, que trata de enquadramentos, posicionamento de câmera a motivo de demonstração. Não há um limite de tamanho definido pela plataforma, pois o arquivo acabará indo para o seu Google Drive, então depende do quanto você tem disponível de espaço. Vale lembrar que o vídeo tem um tempo de processamento, além do tempo de envio, então quanto maior ele for, mais ele vai demorar para ficar disponível para os alunos. No meu caso, o vídeo de por volta 12 minutos e mais ou menos 300 MB, eu já testei anteriormente e ele demorou cerca de 15 minutos para ficar disponível, além do tempo de envio. Se for um vídeo longo, vale a pena planejar a postagem com antecedência e programar ela para o horário que você quer que o vídeo fique disponível. Por último, podemos clicar novamente em adicionar e clicar em YouTube. Nesta opção, escolhemos um vídeo diretamente da plataforma YouTube e adicionamos como material. Escolherei uma animação produzida pela SEAD sobre como revelar uma fotografia. Pegando um vídeo pré-existente no YouTube, não há o tempo de processamento do vídeo, pois ele já é processado e público. Ao terminarmos, podemos salvar nossa edição desse material no canto superior direito da tela, onde antes era o botão de postar, e acessá-lo pela aba Material. Se clicarmos no nome deste novo material, podemos ter acesso a todos os anexos que foram inseridos. É importante ressaltar que é essencial que o professor utilize diferentes tipos de materiais. Por exemplo, às vezes o aluno está em um ambiente muito barulhento para se concentrar em uma leitura, então neste caso, assistir um vídeo de fone de ouvido seria melhor. Além disso, é importante ficarmos atentos aos direitos autorais dos materiais disponibilizados, segundo a Lei de Direito Autoral 9.610. Qualquer material que não for de produção própria sua deve ser de livre utilização. Durante estes vídeos, para realizarmos a execução dos exemplos, utilizamos materiais produzidos por nós mesmos ou que são livres para uso não comercial. Definam qual é a melhor forma de organização dos seus materiais e explorem todas estas opções. Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto